eu já fazia aqui né mas agora eu tô me empiolando e tô fazendo tudo aí eu fui experimentei com batata achei uma delícia uma delícia mesmo aqui com batata doce né batata da terra então é isso aí gente mais uma curiosidade muito bom para nossa saúde não é e ajuda no café da manhã porque geralmente nós não podemos comer gordura durante a manhã é um tempo nenhum mas as batatas aqui já fica bastante sequinho eu cozinhei ontem eu cozinhei né para hoje estou torrando pois é isso aí gostem curtem nesse vídeo tá vendo como fica bem sequinho só tá vendo fica com um pingo de óleo é quando a gente faz com aquele óleo de soja ela fica tudo encharcada ela ficou tudo encharcado e ficam bem com a ponte e bem docinho não precisa colocar açúcar tem muitas pessoas colocam açúcar mas o açúcar é um prejudicial para a saúde não precisa colocar o açúcar da batata mesmo açúcar natural tá bom mande a dica fica com deus de vocês vou terminar agora dessa nessa batata falou